Que bom que você surge no nosso programa Justiça e Conservação. Que saudades! Estava falando bem de você, não sei se você estava escutando. Claro que eu estava escutando, eu já estava aqui reclamando. Eu já estava aqui reclamando. Bom dia, né, em primeiro lugar. Bom dia, bom dia, bom dia. Que saudades, hein? Obrigado pelo convite, da minha parte também, ouvindo tanto aí do que você falou e estava reclamando comigo mesmo. Ele vai usar o meu tempo de entrevista e eu não vou poder falar nada, né? Eu não estava conseguindo trazer você para dentro do celular. Eu vou até olhar aqui atrás do celular se você entrou pela outra porta aqui. Fazer como as crianças faziam antigamente, que iam olhar na televisão quando aparecia alguém lá dentro, né? Pois é, pois é. Não, mas que bom, que bom, Aristides, a tua fala aí me fez lembrar de várias coisas. Quando você falou aí de que desmatamento é uma coisa dos tempos primeiros, eu imediatamente lembrei do livro que você me deu e que eu já li, né? O nosso irmão neandertal, né? Sim, sim, sim. Por sinal, parece que tem uma relação negativa entre os genes neandertais que populações europeias, principalmente asiáticas, têm e coronavírus. Parece que há um certo alinhamento de suscetibilidade, que é bem menor, por exemplo, ou que não existe nas populações africanas, porque não tem, não tiveram neandertais lá. Não é incrível isso, eu também escutei. Agora, veja só que coisa interessante, vou aproveitar esse gancho. Você sabe que nós citamos os nossos antepassados, ainda que uma parcela pequena dos nossos genes, nós euroasiáticos, seja neandertal, como os truculentos, como os ogros, etc. Pesquisas antropológicas recentes têm apontado os túmulos dos neandertais como túmulos de pessoas muito sensíveis, cobertos de flores e com pinturas muito elaboradas. Ou seja, existia esse lado também cândido dos neandertais, que tenho visto que não existe no que está, enfim, nesses administradores que não acreditam que existe uma dependência entre a nossa existência no planeta e Amazônia, e floresta e por aí vai. Mas isto é um componente antropológico e que a história explica bem. A história sempre é contada, entre aspas, pelos vencedores, ainda que os vencedores, ao final, sejam os grandes derrotados. Quando você fala dos tempos primeiros, vale a pena pensar. A civilização humana que a gente conhece, ela surgiu no chamado crescente fértil, ali no Oriente Médio, que eu brinco sempre, aquela região pacífica, entre o Irã, Iraque, Israel, por ali, bem pacífica. E que é uma região que hoje, basicamente, só resta a reconstrução em todos os sentidos ambientais, porque elas foram tremendamente degradadas pelo uso. Uma coisa parecida também passa numa parte da Europa, especialmente aquela parte que é relativamente mais seca, que envolve a Espanha, Portugal, a Península Ibérica inteira, algumas outras regiões do Mediterrâneo, a própria Grécia, que também foram tremendamente destruídas e ocupadas ao longo do tempo. Então, quando a gente ouve algumas dessas histórias que você fala, que você remete, por exemplo, à do tiozinho, é realmente impressionante. Eu chamaria a atenção, e você mesmo falou ali, da Holanda, por exemplo. A Holanda tem graus de produtividade que são incomparáveis. A Holanda tem, no agronegócio, ela era, até esses dias atrás, estava em segundo lugar como maior exportador mundial. E eu pensava, não, isso deve ser por causa do porto de Rotterdam, ela importa do Brasil e exporta, não. É em valor bruto próprio mesmo. É verdade. Tem a ver com a tecnologia, tem a ver com a agregação de valor, tem a ver principalmente com genética de produção e exportação de sementes não transgênicas para o resto da Europa. Isso é uma outra situação, e a gente copia quase sempre o pior modelo, e ainda dentro do pior modelo, sem pegar o melhor exemplo. Se eu pego os Estados Unidos, onde você tem um mercado capitalista superagressivo, você tem um mercado de água, de conservação de água, você tem os melhores exemplos de pagamento de serviços ambientais, de biodiversidade, que é, às vezes, de banco de biodiversidade. Você tem um conjunto de coisas fantásticas que a gente não copia, a gente pega a parte mais predatória e ruim para copiar. Exatamente. Quando você fala de desmatamento, hoje em dia, realmente, eu tenho um colega de trabalho que, na semana passada, deu uma palestra naquele evento do BNDES, chamado Green Week, ou seja, a Semana Verde do BNDES, em que se abordou bastante a questão de pagamento de serviços ambientais, e disse, quem sabe, com o reconhecimento formal do Brasil da existência do mercado voluntário de carbono, olha, mercado voluntário já não diz muita coisa, mas conseguiu-se reconhecer essa base tão pequenininha, que é o mercado voluntário, e ele disse, quem sabe a gente pare de queimar dinheiro, que é exatamente o que está acontecendo, com o mercado de carbono, ou melhor, com o preço do crédito de carbono no mercado voluntário, com todos os atrapalhos do Brasil que não ajudou a ser aprovado, até agora, o artigo 6º da Convenção de Paris, onde o mercado seria formalizado para o compliance, para o obrigatório, você consegue vender hoje carbono, crédito de floresta, só para quem, no mercado voluntário, como disse, não no que é obrigatório, a 4, 5, 6 e até mais dólares por crédito. Isso hoje já é mais competitivo do que explorar madeira nativa legal e tecnicamente na floresta Amazônia. Imagina eu pensar de Paraná, um estado completamente de careca, cujas estatísticas me fazem pensar que tem algo errado aí. Para considerar que o Paraná tem a quantidade de florestas que recentemente divulgaram, eu tenho que entender que está sendo computado como floresta qualquer coisa, como o conceito da FAO, que basta você ter 100 árvores por hectare acima de 4 metros, isso é floresta. Isso não é floresta, nem aqui, nem na China, e não é brincadeira, porque a China tem os maiores programas de recuperação florestal do planeta hoje. Eu acho que foram contadas as áreas verdes do Couto Pereira, do Caldeirão, do Atlético, dos Canteiros, da Visconde de Guarapuava, e por aí vai, Milano, porque não fecha a conta. Possivelmente. Não fecha a conta. Como também não fecha a conta e não convence ninguém esses esforços aí de recuperação, aspas, 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 recuperação florestal em cima de plantio isolado de muda de araucária. Mas eu acho que há uma outra situação aí que talvez o tema nem fosse para debater comigo, mas para debater com o historiador e com o educador, de ponta. O nosso problema é de educação. Quando nós temos a representação que a gente tem nos campos políticos e legislativos, em boa medida também, e até no judiciário, embora aí a situação já tenha uma situação bem melhor, bem melhor, não obstante, de vez em quando, aparece até currículo falso em membro da Suprema Corte. Acontece algumas coisas assim. Aparece ministro do STJ numa live de cuecas. Quando você tem coisas desse tipo acontecendo, você tem que suspeitar que alguma coisa não está certa. Mas essencialmente é... Você falou, até deu uma olhada para ver se estava tudo certo por aqui. Mas se eu ficar de pé... Eu estou propriamente vestido, tenho certeza que você também. Eu também. Propriamente vestido para trabalhar em casa, obviamente, de camiseta. Claro. confortável, que é o que a gente se lembra. Mas voltando... Mas é outro. Isso essencialmente é um problema de falta de educação e de falta de conhecimento. Então, as pessoas negam facilmente a ciência por não entendê-la. A ciência é uma coisa tão abstrata para um monte de gente. E a ciência traz intrínseco uma negativa dela mesma. Já é difícil dentro do campo da ciência, porque se eu não negar, eu não cresço. Então, eu tenho que estar sempre pondo à prova as minhas coisas. E quando eu digo que o caminho é científico, eu, uma pessoa que vem de uma base acadêmica e que entendo isso, fico pensando, não posso ter verdades irrefutáveis. Esse é um fato. Só que eu vou construindo a minha verdade com degrau a degrau da ciência que eu conheço e sempre, na medida do possível, conectada com a história. Então, quando eu ver o que aconteceu com história e pré-história, porque eu tenho que pegar a parte da escrita, interpretada pelos arqueólogos, pelos arqueólogos e assim por diante. Então, quando eu junto todas essas peças, quando a gente tem todas essas peças e a gente sabe disso e leu e conheceu e viu, de repente, o resquício daquilo tudo, é super difícil você aceitar a ignorância de um governante, por exemplo, que se dispõe a teimar dinheiro público, que poderia ser melhor utilizado em outras coisas, num porto desnecessário, como uma hipótese de exemplo que eu estou falando. A situação vale, né, para a questão toda da morte das araucárias que a gente está falando, assim como, né, também vale dizer, e eu aproveito essa oportunidade, que nem estava pensando em falar disso, que defender manejo de araucária hoje, mas nem para fim científico nesse país poderia ser possível. Por quê? Nós temos a espécie não como espécie, porque eu acredito que a araucária não se extingue e extingue ela própria facilmente, até porque ela é muito bonita, a gente vai manter no jardim, né, só que isso não resolve uma questão genética embutida nas florestas de araucária com todas as suas espécies, o serviço ecossistêmico que tem. Então, falar disso, e quem fala, ah, não, só vai preservar, se fizer o manejo, isso é uma grande besteira, isso é andar como o princípio lá da evolução, nós já estamos em outra fase, nós temos que pagar para que a floresta em pé, nós temos que pagar para que a floresta. Exato. Então, em vez de incentivo à destruição, deveria haver incentivo criado pela lei para se pagar para as pessoas terem e recuperarem, porque senão as cidades vão ser destruídas com a mudança climática, os custos das mudanças climáticas para a própria agricultura vai ser muito alto. Nós fizemos um trabalho grande hoje de restauração, quando a gente fala no Paraná, e não é com plantação de 200, 300 mil mudinhas de araucária, isso é uma idiotice para não falar outra coisa. Com certeza. Isso é muito mais consistente. E um desperdício de dinheiro público também, porque, afinal de contas, é total, total, não existe o menor sentido. E essa história do manejo das araucárias, eu brinco bastante, sabe, Milano? Seria a mesma coisa que defender que você só consegue preservar o urso panda se você defender fábricas de tapete de urso panda. Não, não tem sentido. Não tem sentido. Mais ou menos isso. Não tem sentido. E o pior é o seguinte, se você pega estatisticamente a quantidade de florestas com araucárias que sobraram, coloca as florestas com araucárias numa situação mais ameaçada do que o próprio urso panda, símbolo das espécies ameaçadas. Se nós tratarmos de floresta como ecossistema, praticamente extinto. É muito pouco que isso seja considerado extinto. Então, isso é um ponto. Eu não posso pegar isso isoladamente, como você falou, da araucária em se isolar. Exatamente. Eu posso fazer um pomar de araucárias para produzir pinhão perfeitamente. O professor Zanetti tem sido bom nisso. Só que isso não pode ser confundido nem por ele nem por ninguém como qualquer coisa com a necessidade dos serviços ecossistêmicos que nós temos num estado careca como esse com os efeitos que a gente está vendo a cada dia, como, por exemplo, o da seca extremada que vivemos na região metropolitana de Curitiba. Exatamente. Eu vi um artigo alguns anos atrás que se misturava com o ambiente da Copa e o tamanho da desgraça da água em São Paulo. E vale a pena mencionar aqui. Por quê? Na época, estava-se investindo coisa de dois bilhões de reais para se buscar água, fazer a transposição de águas do Vale do Ribeira para São Paulo, que ia diminuir a capacidade de geração de várias usinas hidrelétricas do Grupo Votorantim. E eu fiz um artigo falando, porque na época da Copa, ou melhor, da Olimpíada e da Copa, já não lembro se era a Copa, então era o legado da Copa, o legado da Olimpíada, que era tudo obra, que deu tudo errado. Vai, 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 vai. Tudo, tudo, tudo. Mas, isso à parte, eu fiz o legado das águas, porque Votorantim tem um projeto chamado Legado das Águas, com mais de 50 mil hectares de área protegida, onde tem represas dentro de rio no Vale do Ribeira, que é superimportante para a geração de energia para eles. E agora, o governo, que foi ineficiente o tempo inteiro e deixou ocupar todos os mananciais de São Paulo, ia buscar água a 100 quilômetros de distância para trazer para São Paulo. Eu dizia, bom, daqui a pouco eles podem desativar o gasoduto Brasil-Bolívia e usar o gasoduto para trazer água do rio Paraguai. E não vai ser suficiente se continuar destruindo o que se destrói. Então, não existe essa geração. Não, É preciso parar e entender que nós precisamos construir resiliência em cima das mudanças climáticas que nós estamos causando. Já que... Não é com gambiarra, né? Nada. Não é com gambiarra. Nada. Não é com gambiarra. Aristides, o planeta teve, chegou, digamos assim, no melhor ponto de estabilidade climática, e isso faz muito tempo, que permitiu toda a evolução das sociedades humanas, mais ou menos 7,5 bilhões de hectares de florestas. Ok? Nós devemos ter hoje 3,5 bilhões. Metade. Menos da metade. Menos da metade. Menos da metade. Dos quais, pelo menos 1,5, dos quais, pelo menos 1,5, são florestas degradadas. Ora, não há mudança tecnológica de curto prazo capaz de fazer, primeiro, a retirada de carbono da atmosfera. Isso não existe. Só existe um mecanismo, só existe uma máquina, uma patente registrada para fazer isso, com decência e com custo viável. Você deve saber qual é, né? Se chama árvore. 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 Exatamente. Árvore. Então, nós só temos uma saída. Não perder mais o que temos e recuperar parte do que perdemos em algum nível. Cada um que faça a sua parte. Quem fizer menos vai pagar mais caro. Esse é o fato. Então, remar contra a maré hoje em dia falando de idiotices, literalmente, de necessidade de consumir mais que tem, de ocupar mais território, de desmatar mais a troco de um suposto desenvolvimento e é só suposto porque a pobreza graça nesse Estado, a gente é menos ruim do que outros só. É menos pior. Isso. Isso aí. Porque quando você vê a periferia de uma própria Curitiba, quando você vê as pequenas cidades do Norte do Paraná, onde o café já acabou, é de uma pobreza impressionante. Com certeza. Isso é a floresta destruída que não resultou em nada. Exatamente. Você deve conhecer o estudo do Cadu Yang, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que mostra que há uma relação negativa de PIB per capita no Brasil na área de Mata Atlântica com grau de desmatamento. Quanto mais Mata Atlântica, melhor é o PIB per capita. Por mais que... Conheço, sim. Você tenha distorções, exceções, como uma Guaraqueçaba ou não sei o quê. Conheço. Claro que conheço. E esse exemplo que você... Aliás, é um exemplo super comprovável. Qualquer pessoa em Curitiba, eu estou falando em Curitiba, então qualquer pessoa saindo aqui da região de Curitiba, da região central de Curitiba e dirigindo 20 quilômetros vai ter contato com essa realidade, com uma realidade pobre, com uma realidade vergonhosa. Vergonhosa. E sabe, Milano, eu acho bem importante esse tipo de chacoalhada mesmo. Eu acho que não existe mais espaço para esse negócio. Ai, porque existem outros modelos de desenvolvimento. Não, você tem que chacoalhar, tem que acordar. Parece, às vezes, eu vejo esses nossos administradores públicos como aqueles adolescentes, sabe, que usam a calça caída, com a cueca aparecendo e tal, e que tem tudo para copiar, tem tudo para buscar como referência, mas buscam as piores referências. Buscam as piores referências. É aquele desespero do pai do adolescente. Puxa vida, gostaria que meu filho estivesse se espelhando no cientista, no atleta, no músico, mas ele se espelha no gangsta reta. A pessoa que pouquíssimo tem a ensinar, pouquíssimo tem demissão para deixar para o futuro. Milano, fantástica, como sempre, a conversa contigo. Nós não temos como controlar o tempo, meu caro. Nós não temos como controlar o tempo. Uma pena que deu esse contratempo da próxima vez. de forma alguma. Mas fique à vontade, me convide de novo e eu volto, porque acho que vale a pena essa conversa contigo, sempre ela é muito agradável. Já está convidado. A última coisa ainda sobre o desmatamento, gastando um segundo que você não tem e nem eu mais aqui, é dizer que basta ir atrás nas estatísticas e ver todos os planos de manejo que foram aprovados nesse estado, no antigo IBDF, ainda no IBAMA, posteriormente, para ver se as florestas onde foram aprovados os planos de manejo existem. Se existissem e se o manejo tivesse sido realizado, o estado não era careca como teve. É irrefutável essa situação. É um besterol o que vem acontecendo. É, isso aí. E você avançar numa linha desse tipo. Exatamente. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você. Obrigado a você. E eu volto, quem sabe, com uma empolgação mais contida do que eu estava hoje que pode ser melhor para uma conversa. Não, não, não. Com muita empolgação, com muito sangue no olho, com muita vontade de ver as coisas mudando. É isso aí, Milano. Obrigado por ter participado do nosso programa. Obrigado por ter nos provocado. Obrigado por ter trazido essas realidades que nós, de fato, temos a obrigação de conhecer e multiplicar. não vamos deixar que as rainhas carecas tomem conta e destruam o nosso futuro, né? Um pouco mais de desenvolvimento inteligente e sustentável, meu amigo. Obrigado. Valeu, Milano. Valeu, muito obrigado, Aristides. 1, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10 and 10. Obrigado.